Bem rapaziada, nos episódios mais recentes do canal a gente levantou novamente esse debate de miras com o Zoom no R6, quem assistiu o vídeo lembra que a gente falou bastante sobre isso, e é por isso que eu decidi trazer um vídeo indo mais a fundo nessa parada, comentando o meu ponto de vista e todas as piras que a Ubisoft tem com miras de Zoom, a Kog, e dando a minha opinião do porquê agora ser o melhor momento de todos os atacantes terem todas as miras com Zoom, seja 1.5, 2.0 e a 2.5 também, beleza? E uma parada muito importante, guys, como vocês podem notar o áudio desse vídeo tá bem diferente, né? Eu comprei um microfone novo e tô quebrando a cabeça pra configurar da melhor forma pra vocês, portanto a sua opinião sobre o áudio é extremamente importante, tá? Qualquer crítica, tipo, ah tá muito grave, tá muito agudo, tá parecendo um robô, cara fica à vontade, comenta aí, tá? Diz aí pra gente, pra gente tá sempre trazendo o melhor conteúdo possível pra vocês, certinho? Prosseguindo com o vídeo. Todo mundo que tá no R6 há um tempinho sabe que normalmente a Ubisoft usa miras de Zoom como instrumento de balanceamento, como agora a gente tem a Nômade perdendo a Kog 2.5, a Yana tá perdendo a 1.5, os LEDs também tá perdendo a 2.5, e isso não faz muito sentido. Inclusive a gente pode pegar pilha com o lance de perder mira, ficar chateado, ficar irritado, mas se você for tentar analisar isso fora da caixinha, se você for tentar analisar isso de forma mais fria, você talvez não chegue a nenhuma conclusão lógica, porque não tem mesmo. Tanto que a vibe desse vídeo não é reclamando, nem levantando pontos, choramingando pra Ubisoft, não, é basicamente levantando pontos no qual eu acho que esse lance todo não faz mais sentido, tá? Pra discutir isso a gente pode começar de diversas formas, mas vamos por parte. Primeiro é que essa regra de sempre remover a Kog 2.5, seja ela russa ou padrão, não faz mais sentido. Desde a adição da 1.5 e da 2.0, a galera migrou totalmente deixando a Kog padrão de lado, e isso eu posso garantir pra vocês, a grande maioria dos jogadores preferem a 1.5 e 2.0, isso aqui eu acho que vocês têm muito bem estabelecido, né? Então essa lógica da Ubisoft de quanto mais zoom, mais forte fica um operador, na verdade é batida já, né? Não representa o que a grande maioria dos jogadores preferem e o que acontece no dia a dia do game. No caso a 1.5 e a 2.0 oferecem um shape bem mais limpo, e o zoom não te dá aquela sensação claustrofóbica que às vezes a 2.5 e a 3.0 acaba te passando. Por isso, assim, a 1.5 e a 2.0 estão bem à frente delas, e por isso não faz mais sentido tu ficar removendo a 2.5, beleza? Outra coisa que confunde uma rapaziada é o fato de alguns defensores terem opção de zoom, e alguns atacantes não. No Rainbow Six, defender te dá uma vantagem inconsiderável, eu comentei isso recentemente. Na real, em boa parte dos jogos, o ataque é sempre o que fica na desvantagem, e somado a essa regra natural do jogo, você tem alguns defensores bem fortes de trocação, como é o Oryx e a Alibi. E esses dois operadores, eles têm miras 1.5, e por exemplo, o novo atacante que acabou de chegar, o Green, sequer tem essa opção. Eu não sei vocês, mas esse aqui é um dos casos mais estranhos. Eu não sei se é só pelo fato do Green ser 3 de velocidade, mas outros atacantes e alguns defensores, como a Alibi, por exemplo, também tem a 1.5. Acho que essa é uma das paradas que mais me deixa confuso no Seed. Se houvessem regras mais objetivas e auto-explicativas, possivelmente a gente teria um balanceamento bem mais sóbrio. Se vocês forem parar pra ver, tipo, nada disso aí faz muito sentido. É aquele ditado, né, pau que dá em Chico, não dá em Francisco, sei lá, um negócio assim, enfim. Em comparação até com outros atacantes, você vai ficar com a mente pegando fogo. Se fosse pra comparar qual é mais forte, até operadores com a K-12, que é a melhor primária do game, a F2 da Francesona, esses caras têm miras com zoom. Daí o Green, que é o novo atacante, ele não vai ter só porque ele é 3 de velocidade? Só porque ele foi pensado pra jogar no modo mais agressivo? E por isso ele não tem miras de zoom? Tipo, se os senhores conseguem chegar a uma conclusão bem fechada que não tem contradições, por favor, comentem aí pra eu ver, porque eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho noção de como tudo isso pode fazer sentido, cara. E agora um dos pontos que eu acredito que faz com que essa ideia tenha força é o lance dos novos padrões de recuo do PC. Aqui é 1 mais 1 igual a 2, guys. Com um certo aumento no recuo vertical das primárias, as miras com mais zoom não devem ser tão interessantes como eram antigamente. Isso em alguns casos. Porque é a lógica, quanto mais zoom, mais recuo tu vai, entre aspas, sentir, por causa do kick que elas têm, certo? E, inclusive, a Ubisoft, sabendo disso, adicionou a mira 1.5 para diversos operadores do ataque. Quer dizer, eles mesmos sabem que a probabilidade é essa mesmo, né? Da galera preferir outras opções mais curtas. E é por isso que todos os atacantes deveriam ter as opções com zoom até as miras 2.5, tá? Pelo menos no meu ponto de vista. Não só porque não faz muito sentido boa parte desse mindset de balanceamento, mas também pra dar aos jogadores opções, caso eles queiram mesmo. Sabe, a gente sabe que mais zoom não significa necessariamente mais força para um operador. Até porque com esse novo recuo não vai ser tão, entre aspas, simples quanto antes. Sacou? E aí, beleza. Eu sei que podem haver questionamentos do tipo Pô, uma R4C com a mira 1.5 seria forte, hein, cara? Olha, sinceramente, eu acho que não. Pelos mesmos motivos que eu expliquei de recuo e tudo mais, fora que fazendo um paralelo com Green, Ash, AK-12, tipo, tu tem miras com zoom pra primárias bem superiores que a R4C, e outros operadores 3 de velocidade como Maverick, IQ e Capitão também possuem miras com zoom, fora a Alibi na defesa, né? Então se uma primária tá muito forte com uma mira qualquer, o problema não é dessa mira, né? E sim da sua performance mesmo. Foi por isso que nerfaram a R4C mesmo depois dela perder a COG, porque ela continuou exatamente a mesma coisa. Por isso eu acho que o estilo do operador, se ele é entrefrager, se ele é intermediário, se ele é suporte, ele deve se manter em diferente às opções de mira que esse cara tem. Afinal, a gente tem a francesona, que é uma suporte, mas todo mundo usa como entry. Isso porque da F2. A gente viu a finca também se tornar uma entry ao longo dos anos, fora outros operadores que são mais intermediários, independente de nível de velocidade e blindagem. Então eu acho que os jogadores meio que decidirem o rumo do operador, é mais interessante que limitar as opções que os jogadores se identificam e estão acostumados. Certinho? E pra fechar isso, eu sei que algumas primárias ficam muito gostosinhas com algumas miras, por isso existe esse lance no imaginário não só da comunidade, mas principalmente da Ubi, que miras com zoom deixam os operadores mais fortes, mas como eu expliquei durante o lance de performance, eu discordo totalmente disso aí. O que é curioso também, porque eu já trouxe um vídeo explicando o porquê do CID ser um game bem arcade, você tem essas miras com zoom que são extremamente limpinhas e sem nenhum borrão, e é exatamente por isso que elas são consideradas fortes, sacou? Porque é basicamente um zoom com uma bolinha no meio, tipo, não é exatamente como uma mira funciona. E aí fica a critério de cada um achar o que seria melhor, se fosse o mais realista ou não, comenta aí, tá? De qualquer forma, eu acredito que todas as miras deveriam vir pra todos os operadores, independentemente de playstyle, de velocidade, o lance de recuo deixa isso mais fácil até, né? Como a própria Ubisoft deixou isso nas entrelinhas pra gente, eles não iam dar mira 1.5 pra maioria dos operadores se eles não soubessem disso, né? Eu só sei que esse tiro e põe é extremamente chato, principalmente no ataque, não é papo nem de ficar bolado com isso, não, muito pelo contrário, é que é chato mesmo, sacou? Eu acho totalmente sem sentido e, sendo sincero com vocês, completamente amador, por isso ou deixam regras bem estabelecidas do porquê alguns operadores não podem ter miras com zoom, ou deixam elas mais realistas, sei lá, ou distribui isso logo pra todo mundo, porque acho que isso já deu, né? Mas enfim, guys, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Comenta aí o que você pensa, se você acha que nenhum operador deveria ter mira com zoom, se todos deveriam, na defesa também, enfim, independentemente se concordar ou discordar de mim, comenta aí o importante da sua opinião, o importante é o seu feedback. E eu quero avisar pra vocês que eu tô com microfone novo, então, se vocês notaram a minha voz diferente, é que, primeiro, é um microfone novo, eu ainda vou trazer esse microfone pra vocês e explicar um pouquinho dele, e também porque eu ainda tô me acostumando com ele, eu tô vendo qual programa se adequa melhor pra gravar roteiro, tanto que esse aqui eu tô gravando pelo OBS, mas enfim, eu vou me virando aqui, e talvez no próximo vídeo eu já vou mostrar esse novo microfone pra vocês, certinho? No mais, gostou desse vídeo, trope o like pra gente, o seu apoio, a sua colaboração é sempre muito importante, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, e compartilha esse vídeo com seus amigos se você achou ele relevante o suficiente, certinho? No mais, muito obrigado pelo apoio de vocês, desejo tudo de bom pros senhores, quanto mais mira com zoom possível, adiós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho